Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de Sociedade, nós vamos conhecer a nossa escola. Conhecer não, que a gente já conhece, não é, gente? A gente vai falar um pouco da nossa escola. A semana passada, nós vimos o que encontramos no caminho da escola. Hoje, nós vamos falar um pouco da nossa escolinha. Nós vamos relembrar a nossa escolinha. Quem aí está com saudade da escolinha? Grita bem alto, eu! Eu vou confessar que eu morro de saudade de vocês e da nossa escolinha. Todos os dias eu penso nisso. Mas logo, logo a gente vai estar de volta, tá certo? Vamos continuar pedindo a Papai do Céu para que tudo isso passe logo e a gente possa voltar para a nossa escola. Mas vamos relembrar a nossa escolinha? O que é que temos na nossa escolinha? Será que na nossa escolinha... Ah, quem aí lembra o nome da nossa escolinha? Como é o nome da nossa escolinha? Muito bem! Escola Novo Saber! Isso mesmo! Que nome lindo o nome da nossa escola, não é? Escola Novo Saber! Repete aí comigo! Escola Novo Saber! Muito bem! Na nossa escolinha Novo Saber, tem parquinho? Tem sim, Tia Lili! E é tão bom a gente brincar, correr naquele pátio, brincar no escorrego, no balanço, na amarelinha. É tão divertido, não é, gente? É mesmo! A gente fica torcendo para que chegue essa hora, a hora do recreio, né? Então, vamos continuar. Na nossa escolinha, tem salas de aula? Sim! Muito bem! Cada salinha, uma professora e vários alunos, não é? Na nossa escolinha, tem secretaria? Tem sim! Muito bem! É lá que fica a nossa Tia Milena, não é, gente? Um beijo, Tia Milena! Saudade de você também, viu? Então, deixa eu ver... Na nossa escolinha, tem corredor? Tem sim! É lá onde a gente sai com o nosso trenzinho Piu e... Não precisa empurrar para fazer as nossas atividades fora da sala de aula, não é, pessoal? Isso mesmo! Na nossa escolinha, tem brinquedoteca? Tem sim! Tem sala de vídeo? Também tem! Tem banheiro? Sim! Deixa eu ver mais... Tem cantina? Tem sim! Muito bem! Eu acho que eu não estou lembrada de mais coisas. E vocês? Lembram de alguma coisa que eu não falei aqui? Se vocês lembrarem, falem para mim. Tia Lili, você esqueceu de tal coisa. Conta para mim, tá certo? E dentro da nossa escolinha também, fora tudo isso que a gente falou aqui agora, tem muito amor, tem muito carinho, tem muito aconchego, muito respeito, não é, pessoal? Isso é muito bacana e muito importante que tenha em todas as escolas, não é? E para a gente falar um pouco mais, para a nossa aula ficar um pouco mais divertida, vamos ouvir uma música sobre escola? Vamos lá? Solta o som, DJ! Aumenta um pouquinho, DJ! Está muito baixo esse som! Quem conhece essa música, não está em casa, tá bom? O que é que diz? Bom dia! Bom dia! O dia vai ser muito legal todos os dias, não é, gente? Temos que ir todos os dias, segunda, sexta. E é isso aí, meus pequenos, todos os dias de segunda a sexta. A gente se arruma, seja de manhã, seja de tarde, a gente deixa a preguiça em casa e vai para a escola, porque nós precisamos aprender todos os dias, não é? Tanto nós, professoras, aprendemos com vocês todos os dias, quanto vocês aprendem com a gente todos os dias. É uma troca de conhecimento todos os dias e é muito bacana essa troca de conhecimento, não é? Então, isso, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula!